Legendas por TIAGO ANDERSON nossa casa velho olha aí meu deus aqui tá virando uma infestação eu vim aqui tentar dar uma parada mas não deu certo mano olha isso depois eu tento cortar isso olha só deixa eu te perguntar aí o carro mano o carro não tá aqui cara então é isso que eu ia te perguntar agora cadê meu carro eu abri a garagem de manhã quando eu olhei e falei cara cadê meu carro mano sumiu eu olhei aqui atrás até aqui ó na rua do lado mas não vi nada ali cara então mas cadê meu carro que sumiu do carro eu deixei aqui eu tava ontem com a fernanda aqui pá e rolou uns bagulhos aí pá eu vi eu vi a hora que você chegou eu tava deitado mas eu vi você botar o carro pra dentro né eu sei que ela foi embora mas daí não viu mais meu carro cadê meu carro será que ela levou seu carro e furou você entrar e levou embora não duvido nada vai saber né aqui do lado aqui do lado não tem nada pensei que pelo menos você tinha chegado bebo de voltar dele em outro lugar mas não tá cara o que a gente faz agora vou ligar para a polícia né fazer o que você tem que pegar o documento dele lá para a gente pegar a placa tem a cópia só documento aqui quer que eu ligo para ti eu vou ligar para ti peraí aqui um caso meio visitado aqui onde a gente mora é o sandália fala localização daqui que eu não sei mano peraí a avenida pedra branca 157 ó número 157 e avenida pedra branca cara a gente acordou a gente acordou de cedo e o nosso carro nosso palio não tá na garagem do polo é um polo preto é um polo preto é o vidro funê também escuro e o carro não tá aqui cara na garagem já deu uma olhada aqui na rua do lado não tá e tipo é teve uma ocasião ontem aqui meu primo chegou com a mulher em casa e tal daí ele quando saiu de manhã a mulher foi embora de noite né foi embora daqui daí quando ele saiu agora de manhã o carro já não tá na nossa garagem não tá em lugar nenhum que a gente faz certo ó eu vou tá indo aí fazer a averiguação certo e vamos ver o que que nós podemos fazer aqui da polícia militar ok tá bom então eu aguardo o senhor aqui então certo tá bom obrigado tô esperando aqui caralho sandália como caralho mano que tu fez esse carro maluco tu é maluco cara eu não sei como é que eu fazia ainda bem que ele tem seguro tu mais que bota em fogo naquela porra puta que pariu cara não dá pra entender tu pegou a perra da mulher e deixou o moleque ficar mano tá muito vivo velho não sei não sei não sei não sei onde tu tá indo meu filho meu filho e se ela jogou essa porra aqui se ela se mateu caralho é louca só se for louca qual é quanto carro sandália tem dois carros caindo aqui cara é preto preto que prolo preto tem um carro preto aqui mano vem cá pra tu ver a polícia tá chegando ixi ixi peraí peraí é aqui aqui ó seu policial foi bom dia aqui que ligaram aqui agora né? 1.9.8.7.7.25 amigão é 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 Essa noite, certo? É, da noite e do dia, do nada. Alguém deve ter pego ele, era um polo preto. Certo, vou fazer a fiscalização aqui atrás, aqui, pra ver se não tem nenhum sinal aqui de algum pulo, alguma coisa assim. Acompanha ele lá, sandália, pra ver. Vamo lá ver, vamo lá ver. Ai, ninguém tem bebido, não. Olha, aqui provavelmente a pessoa que assaltou a sua casa aqui, né, que furtou o seu carro aí, ele veio ou ali da porta ali, certo? Ou dessa parada aqui, entendeu? Ou ele pulou o muro, né, doutor? Sim, ou ele pode ter pulado o muro aqui, entendeu? Você tem seguro do carro aí? Tem, tem seguro ali, documento, cópia, tudo. Então, a polícia militar vai ver o que nós podemos fazer pra você, certo? Certo, e eu aconselho você a ligar no seguro e ver o que eles podem fazer pra você lá, certo? Aham. Já liguei pro copom, o copom já tá buscando o polo, certo? Vou ver o que nós podemos fazer pra você aí. Olha, essa aqui é a placa, ó, pega aí. Certo. Ah. Daí, aí. Certo. Essa é a placa. Então, doutor, a gente agradece aí, obrigado pela corrigir aqui e ajudar a gente, tá? Qualquer coisa a gente volta a ligar. Certo, porque o que eu puder fazer, eu vou fazer pra você, certo? Tá bom então, muito obrigado. Então, bom dia aí. Bom dia, obrigado. Valeu, valeu. Ah, sandália do céu, tá morrendo? Ah, acho que eu bebi demais ontem. O que nós vamos fazer agora, caralho? Sei lá, hein. Mano do céu, será que tem uma coisa pra comer ali na frente? Uma pé, uma. Tem que ir a pé, né, fazer o que? Porra, seu... Valeu, eu sou feliz, eu valeu. De nada, Nuts. Caralho, será que tem uma coisa pra comer de nada? Ali, ali, tinha uma coisa. Correndo um dois doido aqui. E aqui, eu não sei onde tem comida aqui, não. Nem lembro mais. Até é perdido. Nossa, por isso, você é uma coisa louca, já correndo. Boidão. Tá no craque essa porra. Ixi, deu ruim, Sandália. Deu ruim. Deu ruim. Pela calçada pra não ser atropelado, né? Mano, vamos comer em casa, vamos comer alguma coisa em casa, velho. Vamos jogar. Eu não sei, acho que não tem nada, né? Daqui a pouco quem vai ser assaltado aqui é nós dois. Não tem mais nada, é mesmo fodido agora. Eu tô mais fodido ainda. Ó, tem uma galinha aqui, ó. Vamos matar essa galinha aqui, ó. Aqui a galinha. Tem uma galinha aqui, cara. Ela matou a galinha. Caralho. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. O dono da galinha vai te matar. Vambora. Vamos ver se você acha de uma coisa pra comer lá, então vambora. Tomara que amanhã o policial vem com novidade pra gente, né, mano? Como é que tem explodido aquele carro dele? Pelo menos eu ganho dinheiro, né? Pelo menos ou então você ganha um novo, a gente ganha um novo, né, mano? É, eu quero ver o que eu vou comprar, né? É isso aí, vamos entrar aqui, vamos descansar e vou esperar amanhã. Vamos esperar o dia de amanhã. É, daqui a pouco tem que ir lá e trabalhar. Tem que entregar aquela Hummer, lembra lá? Que a gente tava fazendo. É que hoje não deu pra ir, né, velho? Por causa do ocorrido. Eu vou ligar lá pro Yankee lá, às vezes ele manda um Uber aqui, alguma coisa pra gente ir pra lá. Fechou, vamos lá então, vamos entrar. Vamos comer.